Bem-vindos a mais um episódio maravilhoso aqui dos vídeos semanais do canal do Dinheiro Limpo. Faz tempo que a gente não está sentado para uma conversa interessante e hoje em particular eu quero vos mostrar como é que tu podes poupar 3 meses de despesas em até 4 meses. Parece muito difícil, parece aquelas coisas que as pessoas acham que é extremamente impossível de acontecer mas hoje eu quero provar por A, B e mais C que isso é possível. Antes mesmo de continuarmos nessa estratégia maravilhosa e resolvemos um problema que eu sei que tu tens por favor, subscreve o canal, coloque um like e partilhe este vídeo com outras pessoas. Este é o único favor que alguma vez vou pedir, vou continuar a entregar o conteúdo gratuito junto com a minha equipa então por favor, coloque um like e partilhe o vídeo e subscreve o canal que vamos juntos por sozinha mais difícil. Opar dinheiro é essencial por vários motivos e para vários momentos também. Principalmente para atender aquelas necessidades não planeadas, aqueles momentos em que as coisas simplesmente surgem. Eu acho que uma das piores sensações que qualquer indivíduo pode ter é ter um problema em que é necessário atender uma necessidade de curto prazo que é urgente e a pessoa simplesmente não ter condições financeiras para fazer isso. Imagina a frustração que advém de uma situação semelhante a esta. O fundo de emergência é para isso mesmo. Como ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro e ninguém está preparado para absolutamente nada, aliás, duvido de quem dizer que sabe exatamente o que é que vai acontecer com Angola ou com qualquer outra parte do mundo nos próximos tempos, é essencial que a gente tenha pelo menos 3 a 6 meses daquele que é o nosso custo mensal. Não o nosso ordenado, mas aquelas são as nossas despesas mensais para atender essas necessidades de curto prazo e a gente quer que isso seja, por exemplo, uma poupança de alta liquidez. Uma poupança que a gente pode resgatar o nosso dinheiro a qualquer instante porque a situação é de emergência e tu precisas do capital. Em teoria, 3 meses está tudo bem e é necessário, mas depois da pandemia nós vimos que o ideal seriam 6 meses daqueles que são os teus custos mensais ali disponíveis para ti. A reserva de emergência, ou o fundo de emergência, como queres chamar, ela é estritamente usada para assuntos ou eventos não planeados. Tu não vais usar a tua reserva de emergência para comprar algo que tu planeaste. Não, a reserva de emergência é aquele dinheiro que existe, mas tu não queres usar. Ninguém quer resolver uma situação que seja um problema. E aí pode ser, tens os filhos doentes, tu precisas de uma intervenção cirúrgica, existe um problema na casa, uma infiltração, um acidente no carro cujo seguro não cubra, tudo isso pode ser coberto pela tua reserva de emergência. O que se propõe aqui é que um profissional que trabalha por conta de outra pode, num período de 3 a 6 meses, conseguir um novo emprego. Então, se tu perdes o teu emprego, a tua reserva de emergência vai permitir que tu consigas manter o teu estilo de vida básico durante esse período que tu estás à procura de um novo emprego. Se tu fostes um empreendedor, um profissional liberal, alguém que trabalha por conta própria, acho que é melhor tu te protegeres um pouquinho mais, porque pode demorar tempo até tu começares a construir um negócio que venha a dar lucros. Então, falamos aí 12 meses, mas eu acredito que 6 a 8 meses seja o ideal para todo mundo, independente do tipo de profissional que tu sejas. Lembra-te que quando eu falo da reserva de emergência, eu estou a falar das despesas do mês e não do ordenado. Então, se tu ganhas 1 milhão de Kwanza's, mas gastas 400 mil Kwanza's, a tua reserva de emergência deve ser 400 mil vezes 3 ou vezes 6. Ou seja, 1.2 milhões de Kwanza's ou então 2 milhões e 400 mil Kwanza's. Esta seria a tua reserva de emergência ideal. Eu sei que podem existir problemas que exijam mais do que isso, mas normalmente nós costumamos ter os problemas à medida da nossa possibilidade de resolução. E tu não queres ter tanto dinheiro na reserva de emergência, porque tu queres para o resto poder investir noutros produtos que te tragam muito mais retorno. A reserva de emergência não é para o objetivo de retorno, mas é para o objetivo de liquidez, sacar o bem rápido possível e pelo menos preservação de capital para não perderes tanto para a co-inflação. É verdade que, em teoria, em prática também, poupar 3 meses de despesas não é uma coisa fácil. A maior parte dos indivíduos costuma apenas poupar 10% do seu ordenado. E imagina só que 10% do ordenado leva 10 meses para que tu possas poupar um equivalente a um salário. É muito, muito, muito tempo para que tu conseguisse organizar aquilo que seja a tua reserva de emergência. Principalmente se tu foses um indivíduo que consome mais do que 70% daquilo que eu estou ordenado, imagina consumir 70%, tu ias precisar, nessa regra, de poupar 10% ao mês, de 7 meses para teres o equivalente a um mês de reserva de emergência. E, por norma, a gente sugere que a pessoa monta a sua reserva de emergência antes de começar a correr riscos com investimentos. Quando é que vais começar a investir desse jeito? Fica difícil. E depois faça essa análise comigo. Caso tu hoje sejas um indivíduo que gasta 80% do teu salário todo mês, é para nós vamos precisar de rever aqui a situação e fazer alguns reajustes, porque vai ser impossível nós chegarmos a 3 meses de salário. E vamos precisar de 24 meses para 3 meses de despesas, por exemplo. Isso aqui é uma loucura, desse salário não, despesas, isso é uma loucura. Então é necessário rever aqui o estilo de vida e organizar-se para o objetivo de chegar à reserva de emergência. E para esse feito, nós criamos o desafio que nós chamamos 20% Challenge, ou seja, o desafio dos 20%, na intenção de fazer com que tu poupes mais rápido e atinjas essa construção da reserva de emergência o mais rápido possível também. Essa planilha vai estar disponível para download aqui neste link. Então basta que tu cliques aqui no link e faças o download da planilha e vais ter acesso então a esse material fantástico. Mas deixa eu explicar como é que funciona abrindo a planilha para que tu possas vê-la. Se a pessoa, por exemplo, ganha 1 milhão de Kwanzaas, conforme diz aqui na planilha, com um consumo atual na ordem de 818 mil Kwanzaas por mês, o desafio de 20% ou o desafio dos 20%, ele vai te permitir poupar no final de um mês mais 113 mil e 600 Kwanzaas. Qual é a intenção? A intenção é que tu pegues neste valor atual e cada gasto que tu tenhas, tu reduzas em 20%. O que é que acontece? Por exemplo, naquilo que é essencial, nas compras do mês, tu estás a gastar 300 mil, vais gastar menos 60, então passas com um novo valor de 240 mil Kwanzaas. Obviamente tu tens aqui uma divisão entre gastos essenciais e não essenciais. É muito mais fácil tu reduzires naquilo que é não essencial do que naquilo que é essencial. Mas também tem aquelas coisas que tu, de fato, não consegues reduzir, sob hipótese alguma, que são os teus custos fixos, a tua renda, essas coisas. Nós não estamos a olhar para a redução nos custos fixos, mas estamos a olhar só para a redução naqueles que são os teus custos variáveis, tá? E o que é que acontece aqui no processo? Pegando o que é não essencial e o que é essencial, tu vais ver que o valor anterior, o valor atual, que eram 818 mil Kwanzaas, sofre uma redução de mais de 113 mil Kwanzaas e passa então para 704 mil e 400. Aqui embaixo, no resumo da poupança, tu vais ver que a tua poupança corrente são 182 mil Kwanzaas. Por quê? Porque tu gastavas apenas 818 mil Kwanzaas do salário. Com este desafio de 20%, tu adicionas mais 113 mil e 600 Kwanzaas, que vai equivaler a 11%, tu já poupavas 18, agora vais poupar mais 11%, fazendo então quase 30% daquilo que é o teu ordenado. Estamos a falar de 29% daquilo que é o teu ordenado e o total a poupar fica então 295 mil Kwanzaas com uma nova despesa fixa de 704 mil e 400. E embaixo, tu tens aqui o resumo que diz, o valor mensal a ser considerado para a sua reserva é de 703 mil Kwanzaas, para a sua reserva de emergência de 3 meses, precisará de 2 milhões e 109 mil Kwanzaas. Com o desafio poupança corrente mais 20%, tu vais ter então essa poupança em 7 meses. Imagina que em 7 meses, com esse esforço que tu fazes, tu vais conseguir chegar ali a 3 meses de despesas que tu tens, 7 meses de despesas para a tua então reserva de emergência. Mas 7 meses não é o que nós prometemos, existe um segundo cenário. E nesse segundo cenário é quando nós consideramos a possibilidade de colocar uma renda extra que equivale a pelo menos 20% daquilo que é o nosso ordenado. No caso, se nós ganhamos 1 milhão de Kwanzaas, estamos a falar em ter uma renda extra de mais 200 mil Kwanzaas para antecipar a nossa construção da reserva de emergência. Olha a diferença que faz colocando 200 mil Kwanzaas aqui, o que é que vai acontecer no final de tudo. No final, em vez de 7 meses para a tua reserva de emergência, tu vais precisar apenas de 4 meses. Porque somando aquilo que tu já poupavas, que eram os 295 mil e 600 Kwanzaas, tens agora mais 200 mil Kwanzaas da reserva de emergência e isso vai fazer então com que em vez de 7 meses, tu passes a chegar aos 2 milhões e 109 mil Kwanzaas num período de apenas 4 meses. É importante que se perceba que é necessário fazer-se um esforço para atingir a reserva de emergência. Tu não vais conseguir chegar a esse nível de maturidade financeira fazendo exatamente as mesmas coisas. É completamente impossível. Mas onde é que eu vou colocar a minha reserva de emergência? É importante perceber que o retorno não é o mais importante neste caso, mas sim a liquidez. Então um fundo de investimento de renda fixa e baixo risco é uma opção ou um depósito a prazo que oferece uma taxa de juros, sei lá, entre 12, 13, 14 ou 15% é extremamente aceitável nestes casos por causa da liquidez alta. Quando a liquidez é muito alta, por norma, o retorno também tende a ser baixo nos depósitos a prazo. Segundo a nossa pesquisa por norma, neste intervalo os bancos costumam entre 2023 a 2024 estes anos a permitir resgates antecipados sem penalização total dos juros. O Banco Atlântico, por exemplo, oferece várias opções de poupança para a reserva de emergência e se tu quiseres ter mais informações sobre esse assunto, clica no link que está na descrição do nosso vídeo e compreenda o passo a passo para ter acesso a como investir essa tua reserva de emergência e montá-la essencialmente. Não adie isso. Não olhe para a reserva de emergência como uma coisa fútil, como uma coisa banal. A reserva de emergência é essencial para o teu crescimento financeiro e se há algo que tu não deves abrir mão do teu futuro. Se quiseres aprender mais sobre investimentos, clica no link também na descrição do vídeo e faça parte de um dos nossos programas para que possas ter acesso a um melhor conhecimento e possas então começar a transformar a tua vida financeira a partir de agora. Vamos juntos sozinha é mais difícil. Não se esqueça de subscrever o canal, deixar um like e partilhar este vídeo com os teus.